Olá, meu nome é Humberto Baltar. E eu sou Tainá Baltar. Nós somos idealizadores do coletivo Pais Pretos Presentes. Em 2018, quando eu soube que seria pai, eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente e aí surgiram diversos pais que foram marcados naquela publicação e eles deram a ideia de a gente fazer um grupo no WhatsApp para falar de paternidade. E assim foi, começamos falando das nossas dúvidas, nossas questões, mas logo na primeira semana um pai deixou um áudio muito duro falando da dificuldade de viver o luto porque eles tinham perdido uma bebê de cinco meses e as pessoas só viam consolar a esposa dele trazendo um abraço, flores, afeto e para ele nada. Então ele deixou um áudio emocionado perguntando por que as pessoas não enxergavam o lado humano do homem preto, a sensibilidade do homem preto. E ali eu percebi que na realidade não era um grupo de bate-papo, mas uma verdadeira rede de apoio. E realmente, diversas mulheres pretas indicaram seus parceiros, seus filhos, seus companheiros até seus pais para fazer parte do coletivo e eu percebi que havia um impacto ali a tal ponto de ser necessário criar um segundo grupo o Mães e Pais Pretas Presentes porque diversas mulheres quiseram também fazer parte disso. A partir daí, surgiu a necessidade de fazer um grupo terceiro um grupo à parte, só para as mães pretas para elas também falarem das questões delas e os brancos se interessaram também por essa pauta porque eles têm enteados ou filhos adotivos pretos e queriam saber como empoderar racialmente essas crianças e aí surgiu o Mães e Pais de Pretos Presentes que seria o nosso quarto grupo. O Instagram tem uma limitação muito grande aliás, o WhatsApp tem uma limitação muito grande de quantidade de pessoas só cabem até 256 pessoas por grupo e por isso expandimos para o Facebook para uma página no Facebook para o Twitter a gente tem um canal também no YouTube tem um podcast, um grupo de estudos no Telegram enfim, daí só crescemos e o trabalho vem ficando cada vez maior o trabalho dos pais já tem até uma roda de conversa dos pais que acontece semanalmente onde diversos pais trazem relatos um deles, que foi bem duro foi de um pai que tinha um filho de 4 anos que não queria ir para a escola porque um coleguinha disse que não queria sentar perto de menino preto e a gente ficou sem saber que tipo de orientação, que conselho dá a esse homem então isso é só para mostrar o impacto dos relatos que são compartilhados e não só momentos ruins coisas boas também piqueniques, aniversários, nascimentos ótimos momentos de alegria em família também são compartilhados no nosso coletivo sim, nosso coletivo é uma verdadeira família ali no grupo de mães a gente pode ver bem o que é se sentir acolhido o que é se sentir aquilombada entre os seus e a gente tem visto ali muitas pessoas serem curadas verdadeiramente das suas dores das suas mazelas dos seus dramas e a gente compartilha as histórias as histórias até mais íntimas e para vocês terem uma ideia a gente falou sobre corpério que é uma questão assim bem forte para muitas mulheres porque a maioria ali mãe solo e passou o seu corpério sozinha com o filho pequeno com as emoções abaladas os hormônios a flor da pele e não tiveram ajuda não tiveram auxílio não tiveram ninguém para que as acolhessem nesse momento e não se sentiram respeitadas nem acolhidas e agora com o coletivo elas encontram esse aquilombamento esse acolhimento e são abraçadas ali sempre tem alguém para dar um sorriso alguém para dar uma palavra e isso é muito bonito é muito bonito a gente ver esse resgate e ver que existe sim o poder quando somos todos juntos essa fala do juntos somos mais fortes não é somente uma fala é uma realidade hoje no nosso coletivo então eu fico muito feliz por fazer parte dessa iniciativa eu fico muito feliz por estar vendo isso acontecer tem mães ali que já estão criando seus coletivos já criando as suas frentes e já voltando a empreender a acreditar nos seus sonhos a lutar realmente pelos seus ideais então é muito bonito e vale a pena a gente estar entre os nossos e entre irmãos com certeza é lindo demais ver esse lado multiplicador do coletivo então nós temos cinco frentes principais a primeira delas é o aquilombamento onde nós estamos sempre juntos compartilhando e nos tornamos cada vez mais fortes através desses compartilhamentos a segunda frente é a representatividade o nosso Instagram está sempre com imagens de crianças pretas famílias pretas pais pretos amorosos carinhosos dando uma contra-narrativa ao que a mídia fala sobre a paternidade preta uma terceira frente é a educação antirracista a gente está sempre mostrando como deve ser uma educação de fato empoderadora para pessoas pretas então a educação antirracista é uma pauta importantíssima orientamos inclusive escolas nesse sentido e uma quarta frente que surgiu também especialmente agora com a campanha antirracismo é a consultoria empresarial ajudamos empresas a conversar sobre masculinidade preta paternidade preta e tratar as subjetividades pretas de uma forma muito mais consciente uma forma muito mais honesta eu diria então essa é a pauta a pauta principal do nosso coletivo é se comprometer com famílias pretas e por isso surgiu a nossa quinta e última frente que é a educação parental afro-perspectivada e afro-referenciada em que nós buscamos trazer o protagonismo preto para as nossas famílias para que elas possam conhecer de fato o papel que elas têm o papel que elas têm na subjetividade das suas crianças o papel que elas têm no empoderamento das mães na consciência dos pais também de pertencimento à nossa cultura ancestral africana enfim é preciso que nós olhemos a parentalidade sob os valores ancestrais da filosofia africana e isso é muito importante se não for empoderador se não for voltado para a ancestralidade africana qualquer iniciativa preta mesmo que seja protagonizada por pessoas pretas ela é colonizante infelizmente colonizante e colonizada porque ela parte da branquitude então daí surge a necessidade de um coletivo pensado para pretos pensado por pretos e pensando em pretos o tempo todo essa é a nossa pauta essa é a nossa visão e esse é o coletivo Pais Pretos Presentes Pais Pretos Presentes Pais Pretos Presentes Pais Pretos Presentes